Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da seleção de vantagens, eu vou destacar aqui na vantagem número 1, a azul, três vantagens que talvez sejam interessantes para vocês. A primeira é o acelerando, dobra a duração da corrida tática e acelera o movimento de agachamento em 30%. Isso aqui não precisa nem falar, quem nunca esteve em uma situação de fuga ou em uma situação de gás, onde você precisa da sua corrida tática por mais tempo, então o acelerando é extremamente interessante para o Warzone Battle Royale, aumenta a sua mobilidade. O EOD diminui o dano que você sofre de explosivos e fogo, então granada, RPG, não inclui séries de baixas, então bombardeio, morteiros, nada disso é reduzido, mas poctel molotov, termita, granadas em geral, todos esses dão um dano reduzido quando você está utilizando o EOD. E aí, de uma maneira mais situacional, o oportunista, que reabastece munição a partir de jogadores mortos, quando você tem, por exemplo, a necessidade de ter as suas granadas sempre restocadas, como no caso da granada de fumaça, eu já falei. Sangue frio, cadeira de baixa e regeneração rápida são extremamente desinteressantes, se vocês tiverem alguma dúvida, posta aí nos comentários. Como vantagem número 2, o Massacre é indiscutivelmente a unanimidade, é o mais útil, no Warzone você pode chamar o seu airdrop e pegar o seu custom loadout de escolha e você vai querer puxar as suas duas armas com todos os attachments que você já colocou, silenciador, enfim, mira térmica, se você quiser. A última coisa que poderia ser utilizada aqui é o Espectro, indeteitável por vante, drones com radar, sensores de batimento cardíaco. Essa vantagem é extremamente forte, por conta da quantidade de utilização de vante, drones e sensores de batimento cardíaco no Warzone. A questão é, é um ou outro, eles são rivais, eles competem entre si. Então, o único jeito de você realmente pegar suas duas armas e ainda utilizar o Espectro seria se você conseguisse pegar dois airdrops no jogo e ter dois loadouts, um com Massacre e outro com Espectro, para você mudar as suas vantagens dentro do jogo, mas isso é altamente ineficiente. Então, geralmente, a nossa escolha da vez é o Massacre. Para a vantagem número 3, nós temos aqui Tunado, Amplificado e Rastreador, como as três melhores opções. Tunado, para você reduzir o tempo de reanimação em 25%. Se você faz mais essa função de suporte, que, por exemplo, eu faço no meu esquadrão, de jogar granada de fumaça na hora de reanimar um jogador, o Tunado é extremamente importante. Amplificado, para você lutar e trocar a sua arma mais rápido. Você troca entre uma pistola, entre uma secundária, entre um rifle. Quem gosta de ficar trocando de arma, troca, dá um tiro, troca, troca, troca. Ou então, descarrega um pente, troca para outra arma e continua atirando. O Amplificado é a sua melhor escolha. E o Rastreador é muito legal isso aqui, principalmente para você perseguir adversários que estão fugindo, ou para vocês verem rastros e pegadas no chão que te deem uma ideia de que tem inimigos por perto. Geralmente é interessante que o seu esquadrão utilize vantagens diferentes. Como eu disse para vocês, geralmente eu escolho o Tunado. O Belute joga muito comigo, utiliza o Amplificado. E geralmente é uma terceira pessoa que esteja com a gente. Se ele tiver rastreador, é interessante também. Outras coisas aqui podem ser utilizadas, mas não com tanta frequência, não com tanto poder. Então, essas três vantagens são dominantes. Falando agora de modo solo, no modo solo o sensor de pulsação é completamente indispensável. Dá para imaginar porque os jogadores não estão mais em trio, são mais difíceis de explotar. Cada um vai estar escondidinho no seu canto e aí o sensor de pulsação ajuda muito. Quanto ao equipamento letal, Claymore. Se você quiser proteger as suas costas, a Claymore vai sempre ou danificar o seu oponente ou fazer barulho quando o oponente a destrói. Então é um aviso quando alguém estiver se aproximando. Ou a Centex para outras situações. Ela é muito versátil. E sobre as vantagens, é basicamente o mesmo do trio. Porém, nós temos aqui alguns detalhes. Temos no jogo, por padrão, algumas armas que já vêm silenciadas. Eu vejo de cabeça aqui, tem um rifle, um sniper Dragonove que já vem silenciado. Isso, arma normal que você acha em loot box, que são roxas ou lendares. Não são armas comuns. E também o rifle Bison 556 que já vem silenciado. Bom, neste caso, se você quiser deixar um loadout, eu deixo três loadouts. Um que traz as minhas duas armas, e um que traz o meu fuzil principal de assalto, e um que traz somente o meu sniper. E aí eu uso o perk de espectro por razões óbvias. Você fica imune a sensores de batimento, vants, etc. Isso te dá uma vantagem muito grande em relação aos seus oponentes. Bom, uma vez que você dificilmente vai se levantar, ou sim, se você for comprar alguma coisa na loja e for o self revive, né? Se for o kit de se auto-reanimar, tunado é interessante, mas somente pra essa situação. Então eu usaria o amplificado, que é a velocidade de troca entre armas, ou o rastreador. Eu gosto particularmente do rastreador, porque de vez em quando ele salva a sua vida. Dá pra expotar as pegadas dos seus adversários. Então não tem muito segredo na questão do solo. A questão do solo é mais você trabalhar o seu stealth, a sua furtividade e a sua detecção com o sensor de pulsação. Se você puder usar o sensor de pulsação pra detectar os adversários, e os adversários não puderem usar o sensor de pulsação pra te detectar, porque você tá de espectro, é o melhor cenário possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, coloque nos comentários o que vocês acharam das informações aqui fornecidas. Um beijo do Ogro, até a próxima.